Aí John, eles não gostam de mim, mas tem que me aturar O homem tá de volta, porra Ele é mais uma do John Jones, não tem jeito É o Navy, nem melhor nem pior, o diferenciado Fui na onda dos parceiros e fiz uma besteira, o pior erro de um feio É traíso a parceira, eu tô arrependido, não quero você solteira Eu te dei todo meu amor, você levou como bobeira Mas o carnaval chegou, vou te esquecer na bagaceira As menina ouve a trica, nós te ensinamos a maneira Da fogueira esfriando as peste, vai botar madeira peste 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 Vai botar Aí, aí Foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda, foda Foda, foda Foda, foda, foda 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 Foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda, 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 foda Eu te dei todo meu amor, você levou como bobeira Mas o carnaval chegou, vou te esquecer na bagaceira As menina ouve a trica, nós te ensinou a maneira Da fogueira esfriou nas pés Vai botar madeira, peste, vai botar madeira, peste, vai botar madeira, peste Vai botar madeira, peste, vai botar madeira, peste, vai botar Aí, aí Agora todas as peças se fecharam Aí, John, eles não gostam de mim Mas tem que me aturar Vai ter que me pedir o presente e o que mais gosta Javia ganha presente depois que tu bem babaca Tá falando pra caralho, cala a boca, creio Tem que você gosta muito, muito, muito Que meu pau de tortura Chama as amiga louca, aquela que senta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vem, bolé, bolé, bolé Sarra, sarra pros bandido, porra Vem, vem, bolé, sarra, sarra pros bandido Javia ganha presente depois que tu bem babaca Bolé, 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 bolé